Oi, eu sou o Luiz e você tá num descarga do deboche, mas hoje sem deboche. Quero abrir uma discussão aqui hoje, falar um pouco sobre as militâncias e sobre posicionamentos. E é muito importante eu já começar esse vídeo falando que eu tô super aberto a aprender, eu tô super aberto a tentar melhorar. Então se eu estiver falando alguma bobagem, eu peço que as pessoas me corrijam, eu peço que as pessoas me avisem o porquê Deus tá falando essa bobagem. Mas essas são as minhas percepções, esse é o meu olhar sobre tudo que tá acontecendo no nosso país e no mundo como um todo. Diante dos últimos acontecimentos nos Estados Unidos, onde um homem negro foi morto por um policial, muitas manifestações estão sendo feitas na internet e lá nos Estados Unidos também, né, na rua. Essas manifestações já chegaram em outros países, inclusive no Brasil, e tá envolvendo aí muitos famosos também se posicionando. E essas manifestações, sobretudo online aqui no Brasil, deixando de lado aí o fato do Brasil já matar muitos negros diariamente, né, por policiais. E esses assuntos não têm as mesmas visibilidades, não têm a mesma comoção de todo mundo. Mas deixando essa observação de lado e focando aqui nessas manifestações atuais, que são válidas também. E entre os famosos que estão se posicionando, Alguns ex-BBBs já vieram aí no Twitter, no Instagram, e já se posicionaram de alguma forma. Entre eles, a Marcela, a Gisele, Manu, Rafa. E é aí que a gente vem com o nosso primeiro problema. Parte dos militantes negros problematizando o fato de Gisele, Marcela, ou até mesmo Manu, estarem participando deste movimento. Eles colocam essas mulheres em patamares de racistas estranhas, escrotas, sem perdão. Por alguma fala que elas tiveram no programa, por algum posicionamento que elas tiveram no programa, elas já foram dizimadas, né, e massacradas. E é isso, não tem mais perdão. A Gisele Bicalho, por exemplo, foi supermassacrada ao se posicionar. As pessoas estão sempre lembrando a ela do que ela falou sobre o babu, do posicionamento dela no programa. A Gisele, por sua vez, sendo uma advogada criminalista, já ajudou diversas pessoas negras e, sobretudo, mulheres negras. Reconheceu o erro aí de algumas falas que teve no programa, pediu desculpa e está aí disposta a aprender e a continuar ajudando essas causas. Essa mulher tão aberta a aprender, né, tão disposta a ajudar, de certa forma, né, essas causas tão importantes, está sendo atacada por parte dessa militância que resume a causa a um programa de TV, a um acontecimento num programa de TV. Olha, eu não tô aqui dizendo, ai, coitadinha, né, não tô colocando os brancos num patamar de coitadinhos, ai, estão soltando hates pra eles. Não é isso, não é esse ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar no ponto onde as pessoas, né, as militâncias, elas estão focando, né, toda raiva, todo ódio, tudo possível em pessoas que estão abertas a aprender, abertas a ajudar. E eu acho, né, na minha visão, né, burra e branca, provavelmente ou talvez, não é bem assim, não é este caminho que a gente deveria seguir aí tentando fazer mudanças efetivas. Eu, por exemplo, quando tava passando o Big Brother, não gostava do jogo do Babu, achava ele super incoerente, falso muitas vezes, o que não anula o fato dele ter tido vários posicionamentos bacanas no programa, de ter uma importância real e efetiva no programa, mas eu não gostei do jogo dele, eu não gostei dos caminhos que ele tomou, e é isso, não gostei, e aí? Automaticamente eu sou um racista escroto, automaticamente eu não posso ajudar em nenhuma manifestação de qualquer tipo de minoria, inclusive, né, ajudar os militantes, a causa das pessoas negras, de alguma forma, não posso fazer isso. Eu realmente não entendo essa linha de raciocínio. Eu gostaria muito de entender essa linha, mas eu não consigo entender, sabe? Eu acho que a gente só vai conseguir fazer mudanças efetivas se a gente puder juntar as forças. Ao meu ver, brancos que enxergam e sabem do seu privilégio e querem usar disso pra ajudar outras causas, só soma. Aí você vê mulheres como a Gisele, Marcela, Rafa, Manu, sendo completamente atacadas e anuladas por uma fala, por um posicionamento, por um impulso, alguma coisa que elas fizeram. As pessoas anulam toda a força que essas mulheres têm, tudo que elas representam e elas poderiam trazer de ajuda, né, pra qualquer causa. As falas que a Gisele teve em relação ao Babu viralizaram na internet, né? Todo mundo falou, todo mundo perguntou, questionou, mas todas as falas que ela teve expondo a situação da periferia, das pessoas negras encarceradas, essas falas não foram viralizadas. Tudo que ela denunciou, tudo que ela mostrou, né, como vivência dela com essas pessoas, não foi viralizado. Eu já vi pessoas dizendo, ah, mas não é ela que deve falar sobre a situação do preto. Ela não é preta, ela não pode falar, quem tem que falar é um preto. E eu não tô dizendo aqui que ela vai falar por uma mulher negra, sabe? Ela não vai pegar o lugar da mulher negra e falar, né? Ela não sabe o que é. Mas dizer que ela não pode contar as suas vivências, né, e a vivência que ela tem com essas pessoas, e alertar outras pessoas, principalmente na posição que ela tem, né? Ela sendo uma mulher advogada, uma mulher branca advogada, a posição que ela tá, as amizades que ela tem, a influência que ela tem, sabe? Ela poder falar sobre essas outras pessoas. Se isso não é algo que realmente pode ajudar, eu fico de mãos atadas. Aquele negócio, então, nenhum branco pode ajudar um preto, né? Nenhum homem pode ajudar uma mulher. Nenhum heterossexual pode ajudar uma LGBT. Olho por olho e fica todo mundo cego. Eu acho de extrema importância que pessoas super privilegiadas, que não passam por racismo, por machismo, por homofobia, elas se juntem às causas e possam ajudar essas pessoas. Outro ponto bem peculiar dessa história toda é que as mulheres do programa são sempre mais questionadas e as pessoas cobram mais essas mulheres do que os homens. Os homens, alguns tiveram coisas bem piores, né? Não quero medir aqui o que é pior e o que não é em relação a racismo e qualquer outra coisa. Mas, assim, posicionamentos, falas, andados, bem piores, né? Ou pior ou igual e não são tão cobrados quanto. Manu Gavassi, por exemplo, ela teve uma fala lá, né? De as cores que combinam e tal. E pronto. Nada que essa mulher faça mais, né? Tudo que ela defendeu lá dentro, tudo que ela falou aqui fora e tal. Nada. Parece que nada é válido a partir do momento que ela teve uma fala infeliz. E, assim, gente, eu não tô fazendo esse vídeo pra defender essas mulheres. Não só, na verdade. Porque, sim, quero defendê-las porque acho isso muito injusto. Mas não tô fazendo esse vídeo pra isso. Tô fazendo esse vídeo porque eu queria entender real, sabe? Eu queria entender real essa situação da militância. Eu queria entender isso porque eu entendo que, sim, somos todos racistas. Porque nós vivemos numa sociedade racista. A gente reproduz isso o tempo todo porque foi assim que foi nos ensinado. Foi assim que foi normalizado. E eu entendo isso. Eu entendo meu privilégio. Eu entendo que eu sou branco, que eu não entendo, né? Uma pessoa negra. Mas o que eu não entendo é que, mesmo eu assumindo tudo isso, mesmo eu estando disposto a ajudar, estando aqui aberto a aprender, a ajudar, a me silenciar, eu não entendo por que isso não é válido, sabe? Porque qualquer coisa que eu tenha dito no passado ou qualquer coisa que alguém falou e que pediu desculpa não é válido, sabe? Tipo, foda-se. E aí, as minhas perguntas, e se você for militante, estiver assistindo esse vídeo, né? Se você, enfim, estiver envolvido na causa e tal, e as minhas perguntas são... Primeiro, uma pessoa teve falas racistas, machistas, homofóbicas. Uma pessoa, às vezes, fez uma piada e tal, mas voltou atrás, reconheceu o erro, né? Perguntou, quis aprender. O que a gente deve fazer com essa pessoa? A gente deve massacrar essa pessoa e dizer foda-se, quer aprender o caralho, vá tomar no cu? Ou a gente deve pegar na mãozinha dela e dizer não, vamos lá, vamos aprender aqui e vamos... É isso, vamos ensinar, vamos tentar ajudar você. O que a gente tem que fazer com essa pessoa? Olha, abro um parênteses aqui enorme, não estou falando de gente escrota, né? Gente que faz piada mesmo e que fala mesmo, ah, não existe racismo. Não estou falando desse tipo de gente. Estou falando de gente aberta mesmo, sabe? Estou falando de Gisele da vida, de Manu Gavassi da vida. Estou falando dessas pessoas. Estou falando que tem gente que tem essa mente mesmo, é foda-se, não existe, blá blá blá. Estou falando disso. Estou pedindo que ninguém tenha paciência com essa galera, né? Tolerância com essa galera. Não é disso que eu estou falando. A segunda pergunta é, eu vi que nas manifestações nos Estados Unidos, alguns brancos ficaram, né? Fizeram uma parede lá entre os negros e os policiais. Brancos não deveriam fazer isso? Brancos não deveriam se colocar ali na frente, né? Dessas pessoas? Eles não deveriam estar ajudando essas pessoas ali? Qual é a visão? Os brancos, eles não deveriam usar o seu privilégio em prol de outras causas que não são deles? Eu não gostei do jogo do babu e não torci por ele no programa. Eu sou racista por causa disso? É esse o novo parâmetro para ser chamado de racista? Para finalizar, eu gostaria de lembrar e dizer. Sou um homem branco, sei dos meus privilégios. Eu sempre tive disposto a melhorar, aprender e, sobretudo, ajudar. Eu estou postando, por exemplo, coisas das manifestações e o apoio porque eu me importo. Assim como eu posto diariamente coisas que acontecem no Brasil sobre política, homofobia e machismo. Porque eu me importo. Eu acho que brigar entre a gente, entre pessoas que, por mais que sejam diferentes, mas estão sempre ali dispostas a ajudar, dispostas a reconhecer um erro, dispostas a aprender, acho que brigar entre a gente só faz com que as pessoas que realmente odeiam gays e negros e mulheres, façam com que as pessoas tenham mais força. Porque enquanto a gente poderia estar combatendo, de fato, essas pessoas, a gente está discutindo entre a gente. Não vai ser tentando lacrar ou acabar com alguém que está junto da gente, mesmo que pense diferente, às vezes, mas que está junto com a gente, tentando fazer mudanças efetivas. Não vai ser a gente tentando se acabar que a gente vai realmente mudar alguma coisa. E corrijam se eu estiver errado, mas o lado errado é que tenta criar muros. O lado errado é que tenta segregar as pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.